Esse é o Relâmpago McQueen.exe, ele é muito malvado! E essa é a linda família do Homem-Aranha! Mas o Relâmpago McQueen vai acabar atacando essa família linda! Ai caraca, vai dar ruim! O que será que vai acontecer? Ah, criançada, vamos brincar! Eu sou o Relâmpago McQueen.exe e eu rapidei todas vocês! Ai meu aluno Juninho! Tá, olha só! Moça, você me chamou aqui porque você quer os serviços da família do Homem-Aranha para investigar o sumiço de vários alunos e a morte desse aqui, né? Sim, eu estou muito preocupada que os meus alunos desapareceram e você precisa me ajudar, Homem-Aranha, por favor! Você não viu, você não faz ideia de quem possa ser que tenha sequestrado os seus alunos? Eu fui no banheiro, só fazer um negocinho e aí eu cheguei! Ué, a senhora estava aqui o tempo todo! Calma aí senhora, você vai ter que ver uma coisa, se eu te ajudar você vai ter que me dar nota verde, a marinha branca e verde! Olha só, aluno, você não me irrite! Tá bom, Scary Teacher, olha só, eu vou te ajudar no teu serviço, mas eu vou querer o pagamento para você passar meu filho de ano! Não, pode mexer no seu Homem-Aranha, você é demais! Ai, ai, olha só, mais uma vítima do inimigo! Quem será o inimigo, maninha? Você tomou, pegou alguma coisa no ar? Ah, não sei, que estranho, né? Tadinho! Filhos, eu já acho que eu já tenho uma ideia de quem possa ser o arqui-inimigo do vídeo de hoje, gente, comenta aí embaixo! Quem? Não, papai! Tá ouvindo esse barulho? Estela! Olha lá! Olha ali! Meu Deus do céu, não tô acreditando! É um carro, parece que é um relâmpago! É, o que foi assim, corridas, papai? Essas coisas são relâmpagos! Nossa! Agora vocês são Deus! Seus afilões! Eu vou captar vocês, lembrando! Mas a gente não pode deixar isso acontecer! Sim, papai, você tem que pular um plano! Vamos pular um plano, papai! Qual o plano que a gente pode pular? Não sei, você! Ele sumiu, ele sumiu! Ah, ele sumiu! Ai, meu Deus do céu, papai! Crianças, eu acho que eu sei pra onde ele foi! Ele foi pra dimensão reversa! Ai, meu Deus! E como que é pra nela, papai? Pra gente entrar na dimensão reversa, a gente vai ter que ir lá pro bug do GTA V! Crianças, chegamos aqui! Ó, aqui tem uma porta do relâmpago! Ai, que estranho! Meu Deus! Ele deixou rastros e vestígios! Tá brilhando lá, papai? Tá vendo? Tô com medo! Olha, é ali mesmo que é o portal! A gente vai ter que dar um jeito de... De passar por isso aqui! Tá pulsando, tá pulsando! Calma aí, ó! Cadê? Aqui! E a gente vai ter que entrar aqui, ó! Crianças, tomem cuidado! Vocês já assistiram as crônicas de Narny? O armário, o feiticeiro, a bruxa e a professora? Então, ó! Vocês vão ter que entrar aqui dentro desse armário, então! Vai! 3, 2, 1! Conhece o Mário! Aquele que te comeu atrás do armário! Papai! O que foi? Onde é que a gente tá? O metrô é a dimensão secreta? Eu também não! Não deixe se enganar! Isso aqui não é um metrô qualquer! Isso aqui é a dimensão secreta maligna! E você já veio pra cá? Já! Uma vez! Quando o Venom entrou dentro de mim! Aí, eu vim parar logo aqui! E eu tava sentindo muito mal! Ah, papai! Olha, eu acho que a aventura é sua com uma quinta entre teias e aranhas! Vambora! Agora a gente vai ter que procurar ele! Deixa você ver que é mais um pouco! Pega a sua irmã, sobe na moto e vamos indo! Ai, cacilda! A gente... Crianças? Yes! Vamos pelo outro lado, papai! Ele é lá, você! Yes! Estamos bem, estamos bem! Vamos seguindo o reto! Toma cuidado pra gente não se perder um com o outro, hein! Não podemos perder, papai! Ah! 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 Papai, ele fez uma fé! Ah, toma! Ah! Ai, meu Deus, papai! Toma essa! Seu vilão bandido! Seu bandido! Seu bandido, eu já sei! Vem aqui, maninha! Pega ele! Ah! 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 Vamos entrar no McQueen! Ah! Ah! Entra, maninha! Ah! 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 Agora a gente vai pra terceira dimensão! Vem prepara! Vem que o McQueen vai no meu próximo! Vai! Três! Ah! Ah! Meu Deus! Essa é a dimensão dos Hulk vermelho! Toma! 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 Peguei um, peguei um, peguei um! Toma, papai! Pai, eles eram muito fracas, papai! Toma, toma! Meu Deus, papai! Peguei a arma deles! Peguei a arma deles! Eu peguei a arma deles também, papai! Ó, vamos usar a arma deles contra o relâmpago! Toma, relâmpago! Toma, papai! Yes! Agora a gente tem que chegar lá embaixo dele pra dar o tempo! Vai! Sim, vamos, senão ele vai vir na surda descida! McQueen, eu não vou deixar o McQueen matar ninguém, nem a gente! Não vou deixar! Papai, entra! Ele não... Ele não... Desce lá embaixo! Corre! Desce, 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 que senão vai dar ruim! Ah! 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 Eu vou acabar com vocês! Eu não vou deixar nem por cima do meu cadáver, seu vagabundo! Ah! Toma! Crianças, hoje é o seu ponto fraco dele! Vocês têm que atirar na roda esquerda! Aqui! Crianças! Essa aqui! Crianças! Essa roda aqui é o ponto fraco dele! Vai, 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 filhos! Bando! Nossa senhora! Meu Deus, ele tá por conta do... 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 Toma! Olha lá, ele tá virando! Cuidado, papai! Cuidado! Aqui! Toma, McQueen! Na roda principal! Eu vou ter que... Eu vou ter que entortar o eixo pra ele ficar desbalanceado! Ai! Ai, papai! Papai, você também! Eu vou te deixar desbalanceado! Vou ter que ficar botando chumbo na roda, vagabundo! Toma! Toma, McQueen! Meu Deus! Vai, bota óleo de cozinha no... Você tá perdendo o pó! Toma, papai! Você tá perdendo o pó! Você veio ver o pó, papai! Toma! Ai! Você veio ver o pó, papai! Você veio ver o pó, papai! Yeah! Ai, eu morri! Ai, ai! Papai? Maninho, cadê o papai? Maninho! Crianças... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades! Cadê o papai? Eu achei... Eu achei... Eu achei... Eu achei que... Eu ia conseguir... Mas a verdade... A minha alma na terceira dimensão é a mesma da dele! Eu não poderia ter matado! Não, papai! Nós também não vamos morrer assim! Papai! Não, papai! Eu acrobat! O que? O que? O que? Eu acrobat! Eu acrobat! Pôr! A minha alma na terceira dimensão! I won't forget